Hormonização. Bora falar de hormonização? Já vamos pular aí pra esse lado. Bora. Tem muita gente que, muitas meninas trans e homens trans e travestis que fazem a hormonização em casa mesmo. Ah, deixa eu ver aqui o que minha amiga usou. Você pega muitas pessoas assim. O que acontece com essas pessoas que fazem dessa maneira e qual é a maneira correta de se fazer? É, na verdade, é o que a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo, é isso, assim. A total inacessibilidade das pessoas. Eu não tenho onde buscar, né? E aí, a minha ânsia de conseguir as modificações pra afirmação de gênero, tudo, isso começa a ser tão pungente em algum momento, e já que eu não tenho porta, eu vou buscar do jeito que dá. Com grandes riscos, né? Esse é o nosso grande problema. É o quanto isso pode prejudicar a saúde, né? Eu gosto de falar, uma das coisas que vocês são meus pacientes sabem, que eu sempre falo é, quando você busca hormonização, primeiro porque chega pra mim falando varinha de condão. Me dá um remedinho, plim, eu que vou ser o que eu queria, aquela mulher com peitão, cinturinha, bunda, nananã. E eu chego e falo, calma gente, é pra ser. E aí você fala, eu não sou bombadeira, bombadeira faz, bomba fica linda, e aí fica doente e morre. Eu quero pessoas lindas e maravilhosas e velhas, entendeu? Então é pouquinho ao longo da vida. Então eu peço sempre muita paciência, porque eu brinco que é como se a gente começasse uma puberdade mesmo, quando a gente vai hormonizar. Então é devagar e pra sempre, né? A gente tem uma grande professora que chama Juliana Gabriel, eu sou apaixonada por ela, ela sempre fala, é a menor dose pra conseguir a melhor vida. E é isso, então eu acho que a gente tem que sempre pensar isso. E quem acaba chegando, já hormonizando, já é esse desconstruir essa coisa do grandes doses, grandes resultados, pra baixar a ansiedade um pouco de que a gente vai fazer para sempre, e com qualidade de vida. É uma reeducação, né? Porque existe uma disforia muito grande, algumas meninas querem realmente um resultado rápido, por conta dessa disforia. Eu fiz a reposição hormonal sem a ajuda inicialmente de médicos, eu sou dos anos 90, que a gente nem era reconhecida como ser vivo. E eu tive problema com melasma, você sabe, e esse foi um pequeno problema. Tem amigas que já teve câncer de fígado, por exemplo. De fígado, fígado sempre grito. Quais são os melhores, os maiores, as maiores coisas que acontecem? É isso, assim, os cânceres de fígado e rim, né? Por causa do quanto a gente agride esses órgãos com hormônio, né? Todo hormônio, a gente tem que pensar que todo hormônio é metabolizado no fígado. Então, é sempre esse órgão que vai gritar. Agora, a gente não pode esquecer que a gente tem um aumento, dependendo do uso do hormônio, de risco cardiovascular. Então, a gente vai ter aumento do risco de trombose, de infarto, de derrame. Lembrando que é uma população que, invariavelmente, por toda a sua história, fuma mais, bebe mais, usa mais substâncias psicoativas. Pelo contexto em que vive, a gente aumenta ainda mais. Então, eu sempre brinco, os pacientes sabem que eu brigo porque tabaco com hormônio são duas coisas que brigam. Então, o que eu imploro, eu escolhe o hormônio, por favor, e largo. E é isso. Então, a gente tem que pensar que é isso. A gente cobre um santo, descobre outro, e assim vai, ganhando a cada consulta. Por isso que eu falo que a gente vê, muitas vezes, o paciente ao longo do ano, por causa disso. Porque a gente precisa diminuir o máximo de riscos. Por quê? Porque vai hormonizar. É diferente, por exemplo, da mulher cis, que usa o hormônio por um período da vida. Ela usa o hormônio ou porque ela quer anticoncepção, ou porque ela está grávida, ou porque ela vai repor o hormônio na menopausa. Vários hormônios de diferentes maneiras. Na pessoa trans, eu vou hormonizar para o resto da vida. E aí é isso que a gente tem que pensar. Tem que ser o mais saudável possível, porque não é por um pedaço da vida. Claro que não são todas as pessoas que querem hormonizar. Não é para sempre, para todo mundo. Às vezes, eu não quero hormonizar, eu não sou menos trans por causa disso. E o que não impede de procurar um lugar de saúde trans é para ser cuidado, com respeito, com dignidade. Porque teria que ser em todo lugar, mas não é, a gente sabe. Infelizmente, não é. Você conhece alguém que largou o tabaco pelo hormônio? Sim. É? Porque diz que é tão difícil, né? É muito difícil. É muito, muito, muito difícil. É, mas aí, assim, a gente... Tem um pacientinho meu que brinca que eu tenho o canto da sereia, né? Mas aí, assim, né? A gente faz o canto da sereia e vai tentando. Eu falo, se a gente conseguir reduzir de 20 para 10, de 10 para 5, eu já tenho um ganho nisso, né? O que a gente precisa sempre é pôr na balança. Por quê? Porque como é para o resto da vida, eu não posso ter alguém doente. Eu não posso ter alguém, né? Que tenha um derrame. Então, a gente tem que pensar em saúde sempre. Qual é a melhor idade para se iniciar a hormonização? E qual é a idade que fala assim, é melhor você não tomar mais, porque também não tem muito resultado a partir daqui? Olha, a idade para hormonizar é a pessoa que vai dizer. Tá? É. É a 70 anos, posso continuar. Sim, sim. Desde que esteja tudo bem com você. Saudável. Tá? Por quê? Porque algumas pessoas, quando deixam de hormonizar, elas deixam de ter características que são muito importantes para elas. Né? Então, é isso que tem que ver. Agora, a idade de início, a gente tem... Bom, na legislação brasileira, nenhuma pessoa pode ser hormonizada antes dos 16 anos. Né? Então, para a gente começar a hormonização, pelo menos 16 anos. E aí, pensando que, claro, aí quando a gente vai falar de criança trans, a gente tem a possibilidade do bloqueio hormonal, que é o bloqueio da puberdade, que não tem nada a ver com a hormonização de criança, que é outra pauta, que é outra briga, mas é exatamente isso. São pessoas que precisam ser bloqueadas para que, assim que puder hormonizar, decida se vai hormonizar no seu gênero efetivamente, ou se não, se vai deixar vir as características do seu sexo biológico e dos seus hormônios, enfim. Então, a idade, a gente tem essa questão dos 16, aqui no Brasil. E a idade limite? Na verdade, é o quanto dá. Eu brinco que a gente tem o contrato de casamento, que é o termo de consentimento livre escaricida. Você falou pra mim. A gente faz um acordo de casamento, a gente assinou o nosso. A gente assinou o nosso contrato de casamento. Chupa, João! E aí é isso. Lá está escrito tudo isso, assim, que em algum momento em que o paciente, né, a pessoa trans resolver que não quer mais, é uma decisão totalmente dela, é o corpo dela, mas se em algum momento eu, como cuidadora, precisar mudar a dose, diminuir ou tirar os hormônios por conta de saúde, a gente vai ter que fazê-lo. E isso você faz no decorrente de uma bateria de exames, aí você descobre, olha, acho melhor você parar um pouco essa dosagem, ou você pode seguir nela pelo menos. Ou vamos trocar esse hormônio, ou vamos espaçar mais, isso depende.